Eu descobri o tumor em agosto do ano passado, após perder a sensibilidade do rosto e a audição do lado esquerdo. Eu não sinto o rosto e não tenho audição do lado esquerdo por completo. Eu fui no hospital. O neurocirurgião de plantão me pediu uma ressonância muito específica. Com essa ressonância, eu consegui saber o que eu tinha, o tumor. Foi um momento muito difícil para mim, por ser atleta. Eu fui ao médico ouvir tudo o que ele fala sobre as sequelas, mas sobre as dificuldades que eu vou enfrentar após a cirurgia foi muito difícil, porque ele disse que poderia acabar com a minha carreira. Mas depois que apareceu o CyberKnife, parece que tudo clareou. O que me fez escolher o CyberKnife foi a porcentagem de sequelas que eu poderia ter, que era 1% de acordo com o meu tumor, e a facilidade e a velocidade das coisas. Com a minha cirurgia, eu teria que me recuperar durante 6 meses até 1 ano para poder voltar a jogar. E com o CyberKnife, eu pude voltar a treinar na semana seguinte. E eu não precisei ficar afastada há muito tempo. Eu tive só uma dor de cabeça forte logo depois da sessão. E depois, vida normal, eu estou treinando já para a minha próxima temporada. E foi isso que me fez escolher o CyberKnife. Meu tratamento durou cerca de 15 minutos, foi super rápido. Depois, fui para casa e repouso total. Tive o retorno de contato com as médicas em tempo integral. Todo dia me perguntando como eu estava, se eu precisava de alguma coisa. Então, não tive o que reclamar. E sobre a máquina, é tecnologia pura. Quando eu vi ela daquele tamanho lá. Porque eu nunca tinha visto. E quando eu vi ela lá daquele tamanho, eu fiquei chocada. Eu não sabia que era... A gente não imagina como é, né? Olá, meus amores. Tudo bom? Hoje eu vim aqui tentar explicar para vocês, mais ou menos, como vai funcionar o meu procedimento que será feito na segunda tratamento do meu tumor. Ele chama... Quando eu avisei que eu tinha optado por esse tratamento ao invés da minha cirurgia, muitas pessoas vieram me questionar sobre o que seria isso e como ele funcionaria. Tanto que tem um vídeo no meu Instagram que eu explico sobre isso, sobre como o CyberKnife vai funcionar. Esse vídeo acabou viralizando porque eu acabei tendo muitos contatos de pessoas que têm o mesmo problema que eu, o mesmo tumor que eu, e não sabiam desse tratamento, que não querem fazer a cirurgia justamente pelas sequelas e que estão optando por correr atrás do CyberKnife. Oi, gente. Tudo bem? Hoje eu estou aqui com a Dra. Alessandra, que ela é minha neurocirurgiã. A gente fez hoje aqui o procedimento com essa máquina, que é o CyberKnife, e ela vai explicar um pouquinho para vocês como que vai seguir daqui para frente. Bom, vocês que viram a Juliana explicar o que é a má de cirurgia... Ela acabou de ser tratada, tem literalmente dez, cinco minutos que a gente acabou. E agora ela vai para casa e vai acompanhar, tanto do ponto de vista de observar os sintomas neurológicos como ressonâncias sequenciais. Ela vai fazer uma ressonância daqui a três meses, depois outra em seis, nove, doze, e a gente vai acompanhando junto com o time aqui para a rua. Ela está liberada para comer o que quiser, e até já poderia voltar a treinar na semana que vem, se não fosse, infelizmente, a pandemia. Eu estou muito feliz de ter essa máquina aqui no Brasil e ver que as pessoas estão correndo atrás também para fazer porque não querem fazer a cirurgia. E apesar da cirurgia ser extremamente avançada, ela ainda tem muito mais sequelas do que benefícios para quem faz. Então, eu fico muito feliz de poder estar sendo basicamente uma porta-voz do CyberKnife aqui no Brasil. Está incrível. Eu estou amando.